E no quadro Na Sua Casa deste sábado nós vamos contar a história do seu Nelson Chavala, um desportista, passou pelo futebol, trouxe o Chocobol para Pato Branco e para o Brasil e tem muita história pra contar, passou por grandes clubes, pelo Atlético Paranaense, pelo Curitiba, mundo afora mostrou seu esporte e divulgou Pato Branco para fora do país, inclusive. Nós vamos contar a sua história neste sábado aqui pela TV Sudoeste, no quadro Na Sua Casa do Repórter Cidadão. Eu espero você!